Olá, meus queridos amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Para quem está procurando um mouse de custo-benefício, galera, esse modelo da Logitech é muito top. Inclusive, ele está em promoção no momento que estou gravando esse vídeo. Vou aproveitar para deixar o link dele aí na descrição para quem quiser só acessar para conferir. Esse daqui é um mouse da Logitech, o M720. E ele é um mouse muito legal, pessoal, porque ele já tem uma característica mais profissional. Ele é um mouse sem fio, tá? Ele também tem a pecinha wireless que você pode colocar no seu computador, mas ele também funciona via Bluetooth, tá? Então, se você tem Bluetooth aí no seu computador, seja de mesa ou seja notebook, você vai conseguir utilizar via Bluetooth com qualquer um desses computadores. E ele tem um fator muito legal que são esses três números aqui embaixo, tá vendo? Isso daqui é a sincronização com a máquina. Você pode sincronizar esse mouse para funcionar em até três notebooks, três computadores. Ou você quiser que deixar em um computador de mesa o número 1, a sincronização no computador de mesa, tá vendo que está piscando? Aí no outro você quer colocar um notebook para ele poder funcionar? Só você apertar esse botão, ele já vai mudar para o 2. E automaticamente você já vai conseguir mexer o mouse na tela do notebook. Aí se você tiver um tablet e estiver utilizando no modo Desk, você pode colocar o tablet na terceira opção e aí você vai poder utilizar o tablet com o mouse se o seu tablet possibilitar isso, né? Isso é muito show de bola, galera. Faz uma diferença muito grande porque você pode utilizar com múltiplas máquinas, né? Você não precisa ficar instalando o software em todas as máquinas, fazendo toda vez que você vai querer utilizar em uma máquina diferente, você pegar o mouse diferente. Com esse modelo não tem esse tipo de problema. Esses botões aqui você pode colocar informações que você quiser, você configura ele da maneira que você quiser para poder ter uma atividade mais rápida. Aqui embaixo também tem um botão secreto, tá vendo? Nessa partezinha aqui que tem esse pontinho. Você pode clicar aqui, ó. E aqui vai ficar o dedão, né? Então você clica, ele é clicável. Não sei se dá para vocês verem no vídeo, mas, ó, ele tem um clique aqui. Isso é muito legal, galera. Faz uma diferença bem grande esse botãozinho que tem aqui na lateral que você também pode programar ele da maneira que você quer, além desses outros dois botões aqui do lado, né? Aqui esse botão vai mudar, o 1, o 2 e o 3, como eu falei para vocês. Ele tem o esquerda e o direita. A bolinha que você gira, ela tem... Está vendo que tem umas setinhas aqui? Não sei se dá para vocês verem na câmera. Acho que deu para ver agora, né? Tem as duas setinhas. Você pode jogar a bolinha para lá, que é um clique, ou para cá, que é outro clique, que você também pode configurar isso. Então se você utiliza Mac, Linux, Windows, ele funciona com todos esses sistemas operacionais super tranquilo. O link dele está aí na descrição, galera. Quem quiser acessar, só dá uma conferida lá. É um mouse que, na minha opinião, vale muito, muito a pena. Super bem construído. Ele está até em promoção, por isso que eu quis trazer para vocês. A comparação de preço dele é muito bom pela longevidade que um mouse desse consegue te oferecer. Aqui, ele tem esse botão que é uma trava, está vendo? Que ele dá um clique, ó. Para que serve isso? Se você está nessa opção, a bolinha dele fica no estilo catraca. Ela fica dando tranquinho, ó. Não sei nem se dá para vocês ouvirem também. Mas ela fica... Tá, 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 sabe? Dando... Parecendo que tem uma engrenagem aqui. A partir do momento que você clica nesse botão, ele dá o scroll infinito. Olha a bolinha girando, pessoal. Aqui tá, deixa eu apertar para focar. Ó, a bolinha girando. E não para. Olha o rolamento disso. E ele para de ficar craca, 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 sabe? Aquele estranquinho. Gente, isso daqui melhora demais. Principalmente para quem quer o mouse silencioso. Para quem quer o mouse mais tranquilo. Ele é a pilha, tá? É uma pilha só. A pilha normal. O modelo AA, que é a pilha grande. Né? Aqui vem a coisinha que você coloca no computador para poder funcionar. A conexão vira wireless. Não está aqui agora comigo a pecinha. Mas você coloca lá um USB do computador. E aí funciona sem fio. O wireless, a pecinha fica lá. E o mouse pode ficar até 10 metros de distância. E ele também funciona no Bluetooth. E ele não tem aquele raio vermelhão que ilumina tudo. Ele é bem claguinho, ó. Então, gente, para quem quer o mouse silencioso para utilizar à noite. Quem quer o mouse de extrema qualidade. Você que faz edição de vídeo, edição de foto. Você que precisa de precisão. Ele desliza super bem. A pegada dele é sensacional. Muito confortável. Ao mesmo tempo que ele não é pequenininho para você ficar com a mão assim. Ele não é gigantão para você ficar com a mão aberta, sabe? O conforto é muito grande. Então, na minha opinião, esse daqui é um dos modelos de hoje de mouse, cara. Que mais vale a pena, assim. Não é todo que faz tanto sucesso, né? Que recebe tanto feedback positivo. Muito por conta dessa qualidade e dessa maneira que ele é construído. Na minha opinião, a Logitech acertou em todos os detalhes. É um mouse que até para você dar de presente para alguém que você gosta faz total diferença. Isso é extremamente importante. Até por isso que eu queria trazer esse vídeo aqui no canal para vocês poderem conhecer um pouquinho mais e entender um pouquinho mais, tá bom? Então é isso. O link dele está aí na descrição. Quem quiser, só acessa, confere lá. Aproveita para deixar o seu like. Ativa o sininho aí para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo. E compartilha também esse vídeo aí nas suas redes sociais com seus amigos para todo mundo aí que está procurando um mouse bacana, um mouse de muita qualidade. Acho que vale super a pena. É uma dica, assim, sensacional para um mouse sem fio. E, cara, dura muito. Muito mesmo. Essa bateria aqui, se eu não me engano, eu até trouxe um vídeo onde eu falei, eu vou marcar esse vídeo aqui, mas eu acho que é 24 meses de duração de bateria. Então, se você tiver uma pilha comum ou uma pilha recarregável, gente, é assim para durar muito, mas muito tempo mesmo. E ele foi testado para não sei quantos milhões de cliques. São milhões de cliques que você pode fazer aqui, para começar a dar defeito. Então é um mouse sensacional. O profissional é para quem trabalha edição de vídeo, edição de foto, criação de arte. Para quem trabalha muito tempo e precisa de algo mais confortável, é um mouse, assim, simplesmente sensacional. Por isso que eu quis trazer para vocês poderem conhecer. Tá bom? Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha e o link dele está aí na descrição. É só acessar para poder conferir. Eu sempre tento fazer também uma pesquisa de preço, galera, para achar os preços mais baratinhos do Brasil e deixar de referência para vocês. Tá bom? Então, quem quiser, acessa e confere. Gente, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!